Hoje eu trago a resenha completa de uma fragrância que representa muito bem a força de todas as mulheres, o novo Elisée Succès do Boticário. Vem comigo! E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros! Tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. E hoje a resenha completa da nova fragrância feminina do Boticário, lançamento Elisée Succès Eau de Parfum. Se você gosta de perfumaria, esse é o canal certo pra você se inscrever. Se inscreve, deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações. Deixa aqui nos comentários se você já conheceu essa fragrância, já conheceu esse lançamento, o que é que achou dele e bora começar! Eu começo mostrando pra vocês a apresentação da fragrância, porque o frasco merece um destaque todo especial. Ficou lindíssimo! Olha que apresentação linda, gente! Bom, o frasco é o mesmo da linha Elisée do Boticário que vocês já conhecem. Só que nessa cor preta, passando luxo, sofisticação, elegância, tudo isso envolto em muito mistério também, né? É uma fragrância misteriosa, é uma fragrância bem feminina, bem poderosa, bem sexy, bem atraente, mas com muito luxo, com muito poder, com muita riqueza. Parece que representa muito bem as mulheres que estão no topo ou querem chegar ao topo e tem a certeza de que vão conseguir chegar lá. Sabe, a fragrância parece que te incentiva a ser fiel a si mesma, aos seus ideais, aos seus propósitos, com muita força, com muito poder de decisão. E o Elisée Succé consegue transmitir isso muito bem. Eu vou borrifar aqui na pele 50 ml concentração ou de parfum, embora seja uma fragrância super, hiper feminina, eu gosto de borrifar na pele pra mostrar pra vocês também como funciona o borrifador, as impressões que eu tenho de imediato. Vamos lá? Olha só! Gente, que borrifador é esse? Olha isso! Nossa, que coisa maravilhosa! O cheiro da fragrância é espetacular, mas o borrifador é incrível, tá? Olha, o que eu posso dizer pra vocês é que de imediato, assim que você borrifa a fragrância na pele, você já sente um poder, uma riqueza de detalhes, uma riqueza em matérias-primas, uma riqueza em construção da fragrância impressionante. Sem dúvida alguma, essa é uma das melhores fragrâncias femininas do mercado nacional atualmente. Eu falo isso sem medo de errar, tá? E que abertura maravilhosa! Uma abertura licorosa, uma abertura frutada. Vem com esse lance da ameixa, bem suculenta, também licorosa, cercada pelo licor de cassis. Então, é uma fragrância de abertura licorosa e já bem obscura. Ela apresenta só um pouquinho de frescor da bergamota e tudo mais, mas é uma fragrância licorosa, já bastante encorpada e que já traz, desde o início, o seu ingrediente principal, que é a rosa negra da Turquia. E que rosa espetacular, gente! E como vocês podem observar aí nas fotografias, essas rosas são encontradas em Alfete, na Turquia, onde passa o rio Eufrates. É onde se encontra essa rosa de raríssima beleza. Só crescem lá, inclusive, devido a diversas variantes, como o tipo de solo, o clima da região. E isso tudo colabora pra que essa rosa tenha essa pigmentação diferenciada, como vocês puderam observar aí. É uma rosa vermelha, púrpura, sim, mas cercada de uma pigmentação mais escura. E isso é muito bem representado no frasco e no cheiro da fragrância. Nós temos um corpo todo floral de rosas, mas a rosa negra da Turquia é que tem o maior destaque. Temos ainda um pouco de frésia, tem um pouco de muguê, temos ainda um pouquinho de peônia, que é uma rosa que tenta ser um pouquinho mais aberta, um pouco mais feupuda, um pouco mais luminosa. Mas é claro que isso não acontece porque a rosa negra não permite. Sempre faz com que a fragrância seja mais obscura, mais misteriosa e mais poderosa, em todos os momentos. E isso tudo é fortalecido pelas notas de base dessa fragrância. Gente, temos aqui uma combinação de patchouli, musgo de carvalho, porque se trata de uma fragrância chipre, e ainda nota de oude. O ouro da perfumaria está presente aqui no novo Elize Succès. Nós temos um oude amadeirado, levemente adocicado, que traz um aspecto levemente medicinal para a fragrância e que traz todo o requinte, todo o luxo, todo o poder que só a nota de oude pode nos proporcionar. É uma fragrância riquíssima, muito requintada, que traz ainda um adocicado de baunilha para trazer esse lado meio que oriental para a fragrância, deixando ele mais sexy, mais sedutor, mais atraente. Eu não vejo como uma fragrância de uso exclusivo noturno, ou em climas super amenos, ou no inverno, não. Sabendo dosar as borrifadas, você vai conseguir utilizar essa fragrância até mesmo como assinatura, tá? Em ambiente climatizado, no dia a dia, borrifando um pouco menos. Se quiser chamar mais a atenção, é só borrifar um pouco mais. Então, dosando as borrifadas, você tem uma fragrância que tem certa versatilidade, só que sempre muito requintada, muito luxuosa. É uma fragrância marcante, tá, gente? Em todos os testes que eu fiz aqui, inclusive na pele das meninas aqui em casa, eu sempre perguntava para elas, o que você achou? Defina a fragrância em uma palavra. Todas elas falavam marcante, poderosa. Sabe, esse tipo de palavras é que define o novo Elize Succé. É uma fragrância muito bem acertada, muito equilibrada, intensa, marcante, focada em mulheres com personalidade forte. Eu acho que realmente é um dos grandes lançamentos da perfumaria feminina no ano de 2021 e é um eau de parfum de respeito, tá? Realmente indico muito que vocês procurem as lojas do Boticário espalhadas pelo Brasil para que possam conhecer a fragrância, borrifar na pele, saber como ele se comporta. Em todos os testes que fiz, foi uma fragrância que fixou bastante na pele, sempre acima de 8, 9 horas de fixação. Projeta muito bem por 1 hora e meia, 2 horas. Dependendo das borrifadas, ele pode projetar ainda mais. Chama atenção, tem uma silagem muito grande e rende muitos elogios, tá? Todos os públicos acabam gostando demais de uma fragrância como essa pela riqueza de detalhes e pela construção muito bem equilibrada, muito refinada que a fragrância traz para a gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Quem gostou, se inscreve, deixa o like, clica no sininho para receber as notificações e eu volto numa próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!